Chuazeiros! Olha só, Guilherme! Eu sempre quis ser essa pessoa e narra jogos. Que emoção! Que emoção, então, fazer parte desse sonho seu. Nossa, você está fazendo... E você é um comentário... E o sonho está tão completo que eu estou aqui com um comentarista de verdade. Seja muito bem-vindo, Guilherme Giovannone, do Chuá ao vídeo do Chuá. A gente está vendo aqui a seriedade que cada um encara. O Bruno realmente está encarando como um sonho. Colocou a camisa e tal. Eu já coloquei a camisa do Lakers e vamos para o foda-se aqui, entendeu? Eu vim preparado para esse momento. Para você que está chegando agora, para você que iniciou esse vídeo, esse é um vídeo novo do Chuá, é um quadro novo. É um quadro que nós vamos simular as partidas no 2K dos jogos que a gente quiser. E o primeiro que a gente achou genial seria Clippers e Lakers. Já que a NBA volta no dia 31 de julho, nada melhor do que a gente simular algumas partidas que todo mundo está esperando ver, né? Exatamente, né? Acho que a ansiedade toma conta de toda a galera do basquete. Com a gente não é diferente, né? Então vamos simular uns joguinhos aqui. Vai que a gente mata um pouquinho a saudade, né? E sem falar que a gente vê a perfeição desse jogo, né? Vamos embora para o jogo. Mas antes, se inscreva nas nossas redes sociais, estão todas aqui na descrição. Já deixa seu like. E se você gostar mesmo do quadro, já deixa seu like e comenta quais jogos você quer ver aqui, quais jogos que a gente deveria simular e narrar essa partida. Fechado? Bora para o jogo. Bruno, peraí. Como é que eu vou esquecer de uma coisa dessa? Fale. O Telegram, gente. Se inscreve lá no Telegram. Que tem sempre novidades. Tem essa voz que vocês estão ouvindo que manda mensagens para falar do que está acontecendo no momento também. E a gente coloca algumas surpresinhas lá também. Então se inscreva no Nesta Telegram que está aqui embaixo também. Exatamente. Bora para o jogo. Sejam bem-vindos a este momento maravilhoso. Los Angeles Lakers contra Los Angeles Clippers. Olha só aí o line-up. Todo mundo... Olha o Lebron, que bonito que ele está. Que maravilhoso. Que coisa mais linda. O que você espera dessa partida, Guilherme? O que a gente já viu no basquete real, né? Disputa, jogos muito acirrados. E vamos ver se o Lakers aguenta essa profundidade do Clippers, né? A gente sabe que os quintetos titulares são muito parelhos. Mas quando vem o banco, é que o Clippers tem uma qualidade bem superior. Olha só aí. Quem já pergou a bola foi o Paul George. O Paul George já foi para o contra-ataque. Ui, isso aí. Falta! Falta do Danny Green no Paul George, que já recuperou a bola. E no contra-ataque, and one para ele, Guilherme. E aí o Paul George já mostrando que ele não é só ataque, né? A gente sabe disso. Sempre comentou dessa qualidade defensiva do Paul George. E aí já no começo do jogo, já rouba a bola do Danny Green. Faz um and one na cara do Danny Green. Danny Green não gostou ali, né? Danny Green não está nada feliz. Quem está feliz somos nós de poder narrar um jogo maravilhoso como esse. Na verdade sou eu, né? Eu estou feliz demais. Lá vai o Paul George agora para o lance livre. Aí é fácil, né? Aí não tem nem o que discutir. Se fosse qualquer outro, eu poderia aí contestar. Mas o Paul George não tem como. Guilherme Giovanoni, o time do Lakers é só o LeBron e o Anthony Davis? Claro que não, né, gente? Eu acho que aí... Meu Deus! Toma essa ponte aérea diretaça para o Anthony Davis, que deixa o placar de 3x2 para o Clippers. Enquanto a gente estava aqui moscando, falando dos companheiros do LeBron e do Anthony Davis, o Avery Bradley deu esse passe besta aí para o Anthony Davis, essa cravadaça. Olha, ó, é isso que é bonito no time do Clippers, a marcação, né? Aí é complicado, ó. Você sente que o Lakers não tem muito o que fazer, né? Olha só, a marcação em cima do LeBron. Então, aí existe um negócio chamado tratorzinho, né? Essa ignorância que o LeBron tem, né? Se deixar ele num contra um, gente, aí não vai ter muito jeito, né? Ele vai passar por cima do defensor dele e o cara que vai chegar na ajuda atrasado vai levar na cabeça também. Olha a falta... Ih, quase caiu essa bola do Patrick Beverley. Falta de quem? Do Anthony Davis, foi isso? Eu não consegui ver aqui, não estava analisando. Aí, Patrick Beverley, vamos rever a falta. A falta foi do Anthony Davis, menos ou menos foi do Magui. Parece que foi do Anthony Davis, né? Para mostrar no replay ali. Vamos ver se o Zé Pequeno, o terrorista aí, né? O Zé Pequeno americano. Terrorista porque ele coloca terror no jogo, hein, gente? Olha lá, não vai me confundir, pelo amor de Deus. Vamos ver se ele tem a mesma eficiência no lance livre que ele tem atazanando os adversários. A primeira, tudo certinho aí. Já vai ter alteração no time. O time do Clippers praticamente mudou quase inteiro. Só deixou o Patrick Beverley e o... Não, o Kawhi ficou também, né? Só mudou ali de posição. E o time do Lakers saiu todo mundo com exceção do Davis. Entrou o Dwight Howard, entrou o Caio Kuzma. E olha, eu convertei. A equipe do Lakers sabe que precisa ter uma rotação importante. E que principalmente os jogadores do banco que vem precisam pontuar principalmente, né? Eu tô aqui pra ver um cara só. Eu tô aqui pra ver... Caro Show. Cadê ele? Caro Show. Não entrou ainda. Caro Show aí... Isso é impossível. O Lakers não sabe o que tá fazendo. Que bolaça do Kawhi! Olha só, eu até imitei Romulo Mendonça. Eu vou imitar os narradores. Nossa senhora, Lambisgoia. Buncha Calaca. Kawhi! Foi nesses momentos assim que saiu o Ney Latorraca, né? Vamos contar já a história do Ney Latorraca. Só esperar acabar o primeiro quarto que a gente conta a história do Ney Latorraca que é maravilhoso. Por favor, três segundos pra acabar de longe! Acaba o primeiro quarto. Sete para o Clipper Seis, para o Lakers. Um jogo bem pau a pau, hein, Guilherme? O que você achou? Você achou que algum time vai despontar ainda nessa partida? Ou vai ser assim do início ao fim? Eu acho que vai ser assim do início ao fim. E era o que a gente esperava já antes da transmissão, né? Então, são duas equipes que provavelmente farão a final da Conferência Oeste na NBA de verdade, né? E é o que a gente quer ver aqui. A gente quer ver sangue. Bora para o segundo quarto. Bola do Clippers. Olha, esse cara aí é diferenciado, hein? Lou Williams. Lou Williams. Tem faro de cesta, né? Ele vai ficar com a bola na mão, vai mandar uma peruca. Tá lá. Abriu pra ele, ó? Aí não tem como, né? Não pode deixar o cara aberto. E o Clippers abre quatro de vantagem. Olha, eu vou te falar que a minha transmissão que eu tô assistindo aqui tá bem ruim. Não tô conseguindo enxergar direito até os jogadores. É, eu tô enxergando. Mas enquanto você não enxerga, então, ó. Dwight Howard taca a bola aí no pivôzinho. Não conseguiu. O Montrose Herrert tem uma ótima defesa. Enquanto o Clippers veio pro contra-ataque aqui, eu vou contar a história do Neyla Torraca. Por favor. Você viu que na transmissão, o Eduardo Agra estava numa conversa com o Romulo e o Romulo perguntou, pô, esse cara parece o Barbosa na TV Pirata, né? E o Agra não lembrava. Agora, tocasse o Dwight Howard rapidinho. Nossa senhora! E o Eduardo Agra não lembrava desse personagem do Barbosa, né? E o Romulo foi falar que quem fazia o Barbosa era o Neyla Torraca. Só que quando ele tava no Neyla Torraca, saiu uma enterrada, uma jogada sensacional. E ele continuou gritando. O Romulo é demais. O Romulo é sensacional, gente. E lá veio o Lekers aqui, ó, o Caio Kuzma. Olha, a bandejinha safada que ele errou, gente. Nossa senhora, Guilherme, você tá com uns três milésimos na minha frente. Eu vi depois que ele errou a bandeja. Lou Williams! Não foi dessa vez. O Agra pegou o rebote. Lá vai, Cadu El Poupa. Esse aí é demais. Esse cara eu gosto muito. E eu não. Cadê o Karuchow, gente? Onde está o Karuchow? Acho que tá explicado por que o Clippers tá ganhando, assim, uma certa folga, né? O Karuchow não tá em quadra. Não é possível, ó. Caio Kuzma com a bola, partiu pra dentro. Bela bola de Caio Kuzma. Você já tinha visto a bola cair ou não, Guilherme? Ah, pois é. Por isso eu esperei que eu deixei do segundo. Ah, e agora vamos ver se o Luiz vai fazendo o último segundo, quase, garoto. Meu Deus do céu. Termina! Eu não vou vender muito, né? Porque eu tô com uma camiseta do Lakers e eu dei uma emoção na bola do Clippers. Aí eu falo, pra quem que esse cara tá torcendo? O Lakers não tá torcendo. O mais legal, pra mim, de todo final do primeiro tempo foi o Paul George ali aguardando entrar na quadra e o primeiro tempo acabou. Começa o terceiro quarto, Clippers ganhando por dois pontos do Lakers. Acho que vai ser um jogo pau a pau do início ao fim, Guilherme Giovanoni. É, e agora vamos ver se eles vão manter as estrelas aí até o final, né? Porque no segundo quarto a gente não viu o Paul George, a gente não viu o Lebron também jogar muito, né? Que a gente sabe da importância que tem esses dois jogadores aí pras suas respectivas equipes. Exato, isso se chama tempo reduzido pro vídeo não ficar com 40 minutos. Então cada quarto tem dois minutos, não dá nem tempo do Lebron voltar pro segundo quarto. Ó o Lebron James já dançando pra cima do Paul George. Olha só. Bando! Bela bola do Lebron James, hein? Com a marcação em cima do Paul George. Se o Lebron James faz isso mesmo nas finais, a galera vai ficar maluca. Porque ele vai virar um trator e vai destruir todo mundo. Então, mas o que vai acontecer nas finais, né? Lógico que não vão deixar ele num contra um assim, você acha? Nossa! Um contra um pro Lebron no poste baixo e aí vem. Quem que vem? Quem que vem? Quem que vem? E ele, Kawhi Leonard! Kawhi Leonard devolveu na cara do Lebron que ele acabou de fazer com o Paul George. O pessoal falou assim, ele falou, ó, você fez lá? Eu vou devolver agora aqui na sua cara. É! E o Lebron nessa bolinha... O Lebron não, o Kawhi nessa bolinha de meia distância, ele quase que não erra, né? Não, olha aí a duplinha, olha a duplinha, olha a duplinha como funciona. Essa duplinha é mágica. Que passe maravilhoso, né? Aqui no videogame, Bruno, aquela sua pergunta do início da transmissão, tá valendo, né? O que seria do Lebron sem Lebron e Anthony Davis? Nada. Nada, exatamente. Isso responde muita coisa. Quando eles saíram no segundo quarto, o Clippers conseguiu abrir vantagem. Vamos ver agora no último quarto, né? O terceiro quarto já tá perto do fim, o Lakers tá ganhando por... Olha lá, de novo, de novo, vai pra cima, ó. Vai pra cima do Paul George, Lebron... Ai, agora não, né, Lebron? Toda hora não vai, né? É mesmo, porque o Paul George... O Patrick Berber no contra-ataque pra Kawhi... Uh, Tocasso! Tocasso do Danny Green! Lebron Jimmy já no contra-ataque pra ele... Meu Deus do céu! Neyla Torraca! Termina o terceiro quarto de forma maravilhosa, com um tocaço em cima do Kawhi e uma cravada do Anthony Davis na ponte aérea reservida por Lebron. Meu Deus do céu! O jogo tá bom pra caramba, Guilherme! Nossa senhora, vamos pra tudo decidir no último quarto. Tá cheirando prorrogação isso aqui, hein? Meu Deus, já pensou se vai dar prorrogação? Que... Aí eu vou falar que esse jogo é o mais realista possível da história. Aí, Bruno, a gente vai ter que fazer uma melhor de sete entre Lakers e Clippers aqui. Olha, o último quarto está de volta, jogo empatado. Assistência da partida, vamos ver qual foi. Ah, pra mim tem que ser... Ah, a gente viu, né? Essa aí foi no primeiro quarto, se eu não me engano, a bolaça que o Anthony Davis recebeu. Eu falei a ponte aérea, mas vai ser momento sincero aqui agora. Não foi dessa ponte aérea que eu tinha falado, não. Era da ponte aérea do Lebron com o Anthony Davis no contra-ataque, mas essa aí... Essa foi bonita também. Merecidamente foi melhor. Ó, começa o último... Ó, esse é o confronto que todo mundo quer ver, né? Lebron e Kawhi. Olha lá, o Anthony Davis tentou arriscar ali... Ah, mas tava bem marcado, né, Anthony Davis? Aí você quis abusar um pouquinho. Ah, abriu! Abriu! Aí não tem como! Aí não tem como! Não tem como, Guilherme! Você não pode abrir... Faltou esticar o tapete vermelho pro Paul George. Faltou falar, alguém conversar ali na defesa, né? Porque como é que o cara... O Paul George ainda fica completamente livre. Vai. Ó, Caio Kuzma no contra-ataque depois dessa bolinha perdida do Kawhi. Ah, não colocaram! Ah, ele aí, Guilherme! Onde que ele entrou que eu não vi? Quem falou que ele não ia entrar? Eu ia acabar de... Ah, abriu pra ele espaço! Olha lá! Aí não tem como! Nossa Senhora, gente! Ele deixa o defensor perdido! Eu quero saber, como é que tem o Lakers do Showtime e não ia ter o caro Show? Você entendeu? Não tem como! Não tem como! Olha o Kawhi pra cima do Lebron! Esse confronto é bom! Ih! Não aguentou a marcação do Lebron! Saiu a bola! Tomou a barrigada e saiu da quadra! Tomou total a barrigada e saiu! Ó, o Zubat tá retornando! O Zubat, pra mim, é Zubat do Pokémon! Você que não sabe, Guilherme, é Zubat, tá? Pokémon, pra mim, morceguinho! Eu acho que, nesse momento agora, vocês viram a diferença de idade entre Bruno e Guilherme, entendeu? Eu fiquei com uma cara de ué e o Bruno emocionado falando do Zubat. Olha lá! Agora o Kawhi quer... Ah! E aí não tem como! Como joga muito! Olha! E o Magui vai pra cima ainda, ó! Tentou ir pra cima do Loílias, ó! Loílias ficou vacilando, tentou empurrar! Dois pontos de diferença para o Lakers, 42 segundos para o fim, nada está decidido, Guilherme! Nada mesmo, porque agora eu espero do Clippers uma bola rápida pra ainda ter a última aposta, né? Se eles ficarem rolando pra arremessar essa bola aí, aí eles só vão ter uma chance de empatar ou passar um ponto na frente e vai dar a última bola pro Lakers. Então esperamos inteligentemente do Clippers isso. Após o retorno do time-out do Clippers... Ah, o jogador da partida, Guilherme, você tem alguma dúvida? Você quer discutir isso, que o jogador da partida não foi o Lebron James? Ah, gente... Ele que achou todo mundo livre, né? Deixou... É fácil jogar com o Lebron, né? Faz bandeja, sem ninguém que... Olha o Luílias, já pegou a bola e mandou... Meu Deus, Luílias! E o Lakers pede time-out! Que isso! Ele é realmente o sexto homem, Guilherme! Pegou a bola e mandou, não estava nem aí. Mandou na cara do marcador! E vou te falar, eu esperava um arremesso rápido, mas não tão rápido. Agora o que a gente espera é exatamente a mesma estratégia do Lakers, né? Um pontinho de diferença para o Lakers, 40 segundos, Guilherme Giovanoni! Meu Deus, que jogo maravilhoso! Demais! E a bola vai na mão de quem agora? Lebron, né? Lebron, certo! Não foi! Não foi! Foi pro Bradley, que já mandou pro Davis, ele mandou pra... Meu Deus! Três segundinhos só pro Lakers já pegar e já tá na frente do placar de novo. E vai pra cima, ó. Ó quem foi, o abusadinho, ó. Lou Williams, abusado, hein? Toma cuidado que ele é abusado, não abre. E pra ele, eu tô avisando pra não abrir em cima do Lebron! E... Meu Deus, Guilherme, não consigo nem narrar! E a bola é do Clippers ainda, hein? E a bola é do Clippers, o Anthony Davis tentou pegar. Mas como é que ele errou essa bandeja? Como é que o Lou Williams errou essa bandeja? Foi vaca holandesa, fez tudo certo, 40 litros de leite, chutou o balde. Ai, Guilherme, você é demais. Time out, tempo para o Clippers. Meu Deus, eu não me conformei também com essa. Ele fez tudo certinho. E errou o mais fácil. A bola de três, que era muito mais difícil, ele acertou. E a bandejinha, ele entregou. 23 segundos para o fim. Bola do Clippers, 14 segundos. Vamos ver quem vai receber essa bola. Abriu sozinho ali! Ai, não viu o Lou Williams. Lou Williams tava solto. Ó, a bola no Kawai, hein? Ih, já trocou, mas abriu! Meu Deus, Guilherme! De três, Kawai bota dois na frente do Clippers. Dois na frente do Lakers, na verdade. Eu tô perdido na minha narração. Completamente louco esse narrador, ele tá confundindo os times. Meu Deus do céu, como é que a gente faz? Mas tá aí a bobeada na defesa. Deixaram... Quer dizer, bobeada não, né? Ô, o Kawai meteu um step-back bonito aí, difícil, impossível de marcar. Que bolaça! Agora acabou. Não tem mais time-out. 16 segundos corridos, Guilherme. Ó, ó, uma bolinha de dois aí pra empatar, né? Mas se ele quiser... Ih, segurou. Vai ser na última. Vai ser na última, hein? Segurou, segurou pra tentar decidir. 6 segundos pro fim. Ébri Bradley. Ele que vai tentar resolver. Não vai ser o LeBron. Arriscou! Meu Deus do céu! Ah, não! Isso é uma loucura que a gente acabou de ver aqui, gente. Fim de jogo! Clippers vencem por dois pontos em cima do Lakers e acontece uma loucura. O jogo ficou louco, Guilherme! Meu Deus do céu! Avery Bradley com o LeBron e o Anthony Davis no time decidindo. Os caras não chegam nem perto de tocar na bola. De duas, uma. Ou o técnico tem que ser mandado embora ou um belo de um castigo aí pro Avery Bradley. Vamos ver a entrevista aí com o Willians. É, eu acho que o técnico do Lakers ficou maluco e mandou o Avery Bradley resolver tudo. Não faz o menor sentido. Num time onde tem LeBron e o Anthony Davis. Como a gente achava que a bola ia terminar nele? Que jogo maravilhoso e que final maluco, Gui! Demais, né? Eu acho que foi bem perto daquilo que a gente queria ver, né? Sentiu um pouquinho da emoção, da realidade. E a gente viu aí de um lado Lou Williams e Kawhi decidindo e do outro. A gente queria ver o LeBron e o Anthony Davis decidindo, mas o Avery Bradley baixou o espírito dele de Michael Jordan. Não, e da hora que ele pegou a bola, levou pro meio da quadra, ficou ali... O espírito não! A confiança do Michael Jordan, porque o espírito não chegou! Não, se ele acertasse eu ia ficar abismado, porque foi muito bom. Ele levou ali pro meio da quadra e gastou o tempo e aí partiu pra cima! Gente, eu com total confiança, sabendo totalmente o que tava fazendo. Vocês tão achando o que? Galera, se vocês curtiram este vídeo maravilhoso, deixa seu like. Se você quer ver outra partida, deixa aqui nos comentários. Fala se vocês gostaram, o que vocês gostaram, o que ficou faltando. Fortalece bastante no like, porque assim, toda vez que você clica no like, você ajuda bastante a divulgar o vídeo. Então você precisa entender isso. E compartilha com seus amigos, todo mundo quer ver. Já que não tem NBA, tem uma transmissão aqui. É um jogo real, a gente deixou o computador decidir, o videogame que decidiu e deu Clippers, hein, Guilherme? Pô, sensacional. E é isso que a gente vai ver também na realidade, né? Dia 31 de julho, quando voltar a NBA, mais precisamente nos playoffs. Então vai ser lá mais pra setembro que a gente vai ver esse confronto aí. Vai ser bem da hora. E só lembrar, antes que a gente esqueça, que a gente esqueceu no início, mas não vou esquecer agora, de concorrer, né? A camisa que o Bruno tem autografada pelo James Harden. Então siga as nossas redes sociais, tá aparecendo em algum canto aqui. Você siga aí, a hora que a gente bater as metas, a gente escolhe alguém pra dar. Muito obrigado, até o próximo programa. Tchau.